Então, esse programa, além da importância econômica que ele tem, de salvamento econômico nesse momento de pandemia, ainda tem uma questão de fé porque é mais uma inclusão do nosso município que vinha, como alguns municípios da Baixada Cuiabana, se esquecido, alienado, fora do processo estadual, federal, e isso é mais uma inclusão nossa, o que nós estamos correndo atrás é isso, trazer o máximo possível que nós pudermos de parceria do Estado e federal também, e usando o nosso recurso próprio nas contrapartidas necessárias. Então, esse é mais um recurso que vem através do governo Mauro Mendes, que está sendo um exemplo de governo para a gente, para a Baixada Cuiabana está nos acolhendo, tem amizade com os outros prefeitos, de Jangada, Curizal, Coponé, e está sendo feito um trabalho bem diferenciado através do governo Mauro Mendes, que essa questão do cartão, por exemplo, em Rosário, são 1.720 cartões de 150 reais, parece que veio mês passado mais 180 de 100, nós também fomos contemplados em aproximadamente 1.800 sacolões, então tudo isso fomenta, isso ajuda a nossa comunidade, o que mais precisa. Nós temos um, queria parabenizar a secretária de ação social, ela e sua equipe, porque tem a questão do cadastramento, bem feitinho, tudo como manda o protocolo, para a gente poder viabilizar essa questão dos recursos. Então é isso, Rosário, a partir dessa gestão, a gente, eu sempre falo, a gente não está mais reclamando, a gente só está agradecendo a tudo que está acontecendo aqui pelo nosso município, e aproveitar o momento, agradecer ao governador Mauro Mendes também, pela ponte do Rio Manso, que há muitos e muitos anos, há décadas, a gente almejava, e está sendo, começou já a fazer, e mais três pontos de concreto que a gente foi contemplado. Então é isso, nosso muito obrigado, principalmente agradecimento aqui ao governo Mauro Mendes. Estamos aí, obrigado. Obrigado.